Na porta do maior colégio eleitoral de Itaúna, centenas de santinhos jogados no chão sujaram a rua. Os eleitores não gostaram. Eu acho que é uma vergonha, para quem está julgando, né? Eu acho que é muito errado. Eles começam mais de mês antes, jogando papel, sujando tudo e depois lá e aí. Itaúna tem 68 mil eleitores. Só na escola polivalente são 3.500. Durante todo o domingo, a votação foi tranquila. Na parte da manhã houve algumas filas, algumas sessões, mas agora normalizou. Na parte da tarde parece que diminui um pouco o movimento. Kátia trouxe o filho Miguel, de 8 anos, para acompanhá-la durante a votação. Desde pequenininha é bom ele aprender que a gente tem que fazer boas escolhas. Aí eu vou levar ele comigo para ele ver que eu estou fazendo uma boa escolha. Aí futuramente ele fazer também. Em Itaúna, segundo a justiça eleitoral, nenhuma das 234 urnas precisou ser substituída. De acordo com a PM, não houve prisões ligadas a problemas na eleição. Em Abaité, três pessoas foram presas por boca de urna. Duas estavam perto da Câmara Municipal pedindo votos e uma outra foi detida na escola municipal Chico Cirilo. As três foram levadas para a delegacia. Já em Carmo da Mata, um candidato a vereador foi agredido por um militante de outro partido. Eles estavam na porta de uma escola quando houve a confusão. O candidato registrou o boletim de ocorrência. Já em Nova Serrana, uma pessoa foi presa por boca de urna. A repórter Denise Guerra tem informações sobre o domingo de eleições em outras cidades da nossa região. Em Bom Despacho, foram dez ocorrências envolvendo o crime eleitoral. De acordo com a polícia militar, uma mulher foi presa suspeita de boca de urna. A polícia disse que ela estava próximo a uma escola distribuindo santinhos. O material foi apreendido e ela foi levada para a delegacia. Já em Luz, também houve prisão de duas pessoas também por boca de urna. E um veículo que estava plotado com a foto de um candidato foi apreendido. A polícia disse que esse carro estava parado por muito tempo próximo a um local de votação. Também na cidade, um homem foi abordado porque ele gravou o momento em que estava na urna eletrônica. Ele filmou ali o momento que ele estava digitando o voto e depois divulgou nas redes sociais. E isso não pode. E ele acabou sendo levado para a delegacia. Já em Oliveira, duas pessoas também foram detidas por boca de urna.